Fala galera, bem-vindos a mais um detonado de platina do canal, hoje eu trago a parte 2 do jogo Maquete de Playstation 5 Me segue aí no Instagram, MuraPlays Bom gente, então eu tinha jogado as primeiras fases e agora eu vou jogar as 3 últimas fases e pegar todos os troféus Mostrar pra vocês como é que se faz aqui, tá legal? Essa fase que a gente vai começar, a gente tem só que sair correndo, tá? Então a gente tem o tempo aqui, né? Segue o que eu vou fazer aqui, é tudo tranquilo, beleza? Um joguinho bem legal, né? Aqui não tem muito segredo não, ó A gente vai andando aí, o cenário vai se formando e a gente tem que chegar em algum lugar ali Que tipo, a história não dá nada pra gente, né? Mas conforme você for jogando, você vê que, pô, você vai ter que sair andando por aí Então aqui eu já tô mostrando um caminho, tá legal? É muito fácil ficar perdido aqui, então vamos seguir esse caminho aí, beleza, gente? Não tô fazendo muitos vídeos não porque eu tô meio sem tempo Mas algum jogo que vocês queiram aí, fala pra mim que a gente tenta fazer, beleza? Pedi pra você deixar seu like aí e se inscrever no canal Se não é inscrito, dá uma força pra gente continuar a fazer os vídeos, né, galera? Muito legal esse jogo Foi dado grátis aí pra quem tem o Playstation 5 Eu acho que é só pra Playstation 5 Muita gente ainda não deve ter, mas um dia terão, né? E aí tá o guia aí pra vocês Essas letrinhas aí, a gente nunca para pra ler porque perde tempo, né? Então, ó, vai fazendo esse caminho que eu tô fazendo aí Tranquilinho Só depois, um pouquinho mais pra frente E começa a ficar um pouco complicado, tá? Mas se você seguir o que eu fiz Você vai ver que tem um pedaço até que eu dei uma travadinha Porque eu confundi os caminhos Mas não tem nenhum problema, não O tempo da speedrun aqui é bem generoso A não ser que você fique explorando cada canto do mapa Vai dar tudo certo, tá? Não tem nenhum troféu extra pra pegar aqui A não ser a da speedrun e de passar a fase, né? Lembrando aí de cortar as animações Aí chegando nessa parte aqui Que começa a ficar um pouquinho mais complicado Tá bom? Aí você pega essa bola aí Tá bom? Tem que pegar essa bola Ela vai abrindo umas passagens secretas E essas passagens secretas Elas são fundamentais pra gente conseguir Chegar no tempo correto, tá? Então, vai seguindo o que eu vou fazer Não que exista somente esse caminho Tá? Tem mais caminhos aí Mas eu fiz por esse caminho Foi o caminho que eu consegui fazer Aqui, então a gente vai pegar um labirintinho aqui Nessas pedras Não dá pra ir por cima Você vê que é totalmente perdido Tipo, você não sabe mais Olhando aqui Você não consegue mais enxergar um caminho correto, né? E vai andando aí, ó Essa parte que eu acabei de passar Era uma parede secreta Que abriu ali Não sei se deu pra ver Foi muito rápido E aqui que eu tenho uma travadinha Eu confundi Eu achei que tinha uma parede secreta aqui Ou tinha e eu não tô lembrado Eu tava procurando antes Porque na verdade eu joguei Em outra conta, né? Pra poder fazer esse guia pra vocês Aqui, então você entra aqui nesse cantinho Não, não, não é nesse cantinho, não Vai reto aqui Na verdade você tem que seguir As letrinhas, né? Onde tiver letrinha Significa que é o caminho correto Aí, ó Beleza Então caiu de novo aqui Olha lá Onde tinha aquela árvore A gente dá uma viradinha A gente tá quase chegando já No final da fase Só mais um pouquinho Olha lá Mais um desviozinho Que eu fiz ali, né? Então você vê que tem uns Uns segredinhos aí Olha lá A fase acaba ali Tranquilo, é só Ir lá E vamos ganhar mais dois troféus Já tá bem no final mesmo É isso aí Então conseguimos, né? Lembra sempre fazer o backup De seu save Quando você começa a fase Pra você poder voltar depois Né? E... Só pra lembrar também Dá pra você selecionar a fase Você tem que abrir O menu Durante o jogo Segurar Pra trás No direcional digital E apertar L1 Cinco vezes Aí vai aparecer a opção De escolher capítulos, tá? Bom, agora A antepenúltima fase Não se esqueça Faz um save aqui Só pra garantir Tá? Salva aí E vambora Aqui Daqui a pouquinho Eu vou pegar um troféu Tá? E não se preocupe Que dá pra fazer speedrun Pegando esse troféu Do mesmo jeito A gente vai morrer Entre aspas Né? Porque Não dá realmente Pra morrer, né? Mas é o seguinte, ó Saindo Dessa caverninha Aqui Esse corredor Você vai tentar pegar Essa bola Ela quebra Ao invés de você Fazer o caminho certo Que é pra direita Você vai pular aqui Tá? Pulou Deu um troféu Olha lá Em direção à escuridão Beleza Vai ter um cortezinho Aqui Porque Nessa que eu peguei o troféu Eu não consegui Fazer a speedrun Eu dei uma travada Já cortou Não sei se deu pra ver Tá? Beleza Agora eu vou mostrar O caminho que a gente vai fazer Aqui Aqui é bem tranquilo Também É meio que Uma continuação do outro Lá A gente tem que sair correndo Mas aqui tem Uma coisinha ou outra Que a gente vai ter que interagir Tá legal? Mas também É tranquilo Tranquilinho aí Você vai seguindo o caminho Não tem muito Que fica perdido Né? É A não ser Daqui a pouquinho Então você vai apertar Isso aqui E ele vai abrir esse caminho Aqui Vamos lá Não tinha outro caminho Aqui é bem óbvio Mas daqui a pouco A gente vai ter que Fazer outras coisinhas Aqui ó Mais um Vai abrir mais um caminho E a gente Vai por ele também Aí agora Tem uma miniatura aqui A gente vai interagir Com a miniatura Pega aqui ó E aí você põe Você tem que estar Nessa posição Pra encaixar Eu tentei encaixar ele De Olhando pelo outro lado Não consegui Aí eu subi aqui Eu não sei se tem alguma coisa a ver Mas a gente tem que chegar ali Né? Eu dei uma Minha interagida ali Mas eu acho que não precisa não Tá? Então agora eu tô voltando Pelo caminho que eu vim E agora a ponte que eu coloquei Ela tá aqui ó Então abriu um novo caminho Então você vai para a direita Aqui ó A ponte que pode passar tranquilo Que não quebra Porque ela tá meio quebradiça Né? E continua reto Aí tem mais uma alavanca Essa aqui você passa reto Vai embora, tá? Que o caminho correto É aqui na frente Né? Então estamos chegando aí Beleza E aqui tem uma parte Muito interessante Vou mostrar aqui pra vocês Vai ter uma mecânica aqui de chave E você tem que fazer a chave ficar grande e tal Antes disso na verdade você tem um lance aqui ó Tá? Você vai pegar isso aqui Você vai colocar esses pilares Exatamente nessas posições que eu tô colocando Esses dois primeiros Em cima da luzinha Paralelos Na diagonal Aí você vai pegar esse daqui E você vai Colocar Assim ó Tá? Encaixa ele Porque agora ó Ele apareceu aqui E aí você consegue fazer uma escadinha Pra subir aqui Legal isso aqui Beleza Agora sim A parte da chave Vai ter uma chave aqui A gente vai ter que fazer do mesmo jeito ó Tem uma chave gigante ali no chão Não dá pra mexer Mas A chave tá aqui também Olha aqui Que doideira Então é o seguinte ó Você pega a chave aqui E põe aqui E aí ela aparece aqui Maior Ela aparece maior E o que você faz agora? Você vai fazer uma ponte Lembra que a gente fazia aqui ó Uma ponte pra subir E aí você volta E a chave que tava no chão É a mesma chave Você subindo aqui Você vai encontrar A chave de novo Olha lá Pegamos a chave Tá doideira Muito louco isso aí É uma chave só Só que ela aparece quatro vezes E aí você coloca aqui Abre aqui E Bom Agora pronto Tá quase acabando a fase Pode deixar a chave aí Não precisamos mais dela Não sei se dá pra pegar Não Ela some Belezinha Tem nada aqui? Não Tem nada aqui não Tava tentando Ver se eu tinha esquecido alguma coisa E Bom Tem mais um pedaço aqui Muito interessante E aí eu vou mostrar pra vocês Certinho Como é que se faz Pra você fazer rapidinho Porque A primeira vez que você chega Você não consegue fazer isso daqui No tempo certo Tá? Então beleza Vem aqui Pega essa peça de tetris E aí Você vai Colocar Nessa exata Orientação Aqui ó Desse jeitinho Aqui Tá? Beleza Agora tem do outro lado Também Você vai pegar Essa peça aqui Isso aí vai Vai aparecer lá na frente E aí você vai Colocar Desse jeitinho Aqui Agora a gente vai Atravessar Tá? Lembra de dar o pulinho Aqui Cuidado Pra não cair Se você cair Você vai Se arrepender Qualquer coisa Você pode salvar Antes né? Ó Mais um pulinho Vamos dar alguns pulinhos Aqui ainda hein? Agora você tem que Ter coragem aqui Ó Dar um pulo pra cá Hein? Olha Quase não deu Pronto galera Terminamos mais Essa fase Já vai dar mais Dois troféuzinhos aí Speedrun E de terminar Essa fase Agora a gente vai Pra última fase Galera Última fase Essa última fase aqui Ela é muito esquisita Então talvez você nem Precise entender Tá legal? Mas Faz o que eu tô fazendo Que vai dar tudo certo Daqui a pouquinho Já vai pipocar A platina pra gente Muito complicada Essa fase aqui Então Aqui tem a mecânica Lá do domo E tal Não sei o que Você vai pegar aqui Então ó E aí O que acontece? Você consegue Fazer as coisas Se aproximarem Porque o mundo Externo aqui A gente tinha Controle ali dentro Então eu joguei ali Você vai subir Essa escada E aí é o seguinte Essa fase Ela tem vários Interruptores Que a gente vai ter que apertar Cada vez que você Aperta o interruptor Ele abre uma porta E aparentemente Tem um tempo Pra essa porta Fica aberta E aí por isso Que você tem que pegar O domo de novo E levar ele Perto de onde Tá a porta Pra você Porque senão Se você sair Você não vai Não vai dar tempo De você chegar Aí você Ativa aqui o cristalzinho Lembra de segurar a bola Pra cortar E aí ó Vai aparecendo Outros interruptores Aí é o seguinte gente Nessa parte Você tem que ser bem rápido Porque tem um troféu O troféu é De você chegar No lugar que eu vou chegar De primeira Porque se você não chegar Você pode voltar lá E apertar o interruptor Você pode fazer tudo de novo Então você vai pegar aqui ó Joga o domo aqui E aqui que vai dar o troféu Se você conseguir entrar Nessa salinha Na primeira vez Vai dar esse troféu Apertou aqui E aí vai ativar mais Uma mecânica Surgiu um pilar aqui Esse pilar tem na parte De fora também Porque a gente vai ter Que mexer com ele Pra deixar os bloquinhos Do jeito correto Não Na verdade O pilar de fora ali Vai ter um pilar lá dentro Então Você olha pro pilar Na verdade Você não vai precisar Olhar pro pilar Você vai simplesmente Fazer o que eu tô fazendo aqui Então você vai interagir E ó Tá vendo Borboleta Aí você vai ter que Tá vendo Tá as cores certinho aqui ó Tá Aí ó A poçãozinha O verdinho E o X depois Pronto Destruiu O negócio Tem outro desse Tá Tem outro aqui E aí você faz Exatamente o que eu tô fazendo aqui O problema é que A resposta ficou Ali atrás né Você teria que olhar Atrás pra ver Qual é que é Só que Bom Eu tô mostrando pra vocês aqui Como é que faz Muito mais fácil né gente Aí a gente sei lá Se anota Como é que Deveria fazer E pronto Aí vai abrir Aquela partinha ali A gente vai fazer A mesma coisa Que a gente fazia sempre né Pega o domo E joga ele Próximo Pra gente Ir até o local Né Então eu fiquei até Meio perdido aqui Mas o tempo é generoso Vai dar tempo De fazer o speedrun Tranquilo Eu não tava conseguindo Ativar o sininho Beleza Ativa o sininho Aí galera Aí Ó aqui ó Surgiu aqui Uma pedra Essa pedra É muito importante Tá Vocês vão ver já já É Que a gente vai ter que jogar O domo Em cima da pedra Mas não é de qualquer jeito Tem que tomar um pouquinho De cuidado Então ela tem que ficar É Paradinha em cima Aqui na diagonal De um jeito Bem bonitinho Porque dependendo do jeito Que você jogar Você não vai conseguir Subir uma escada Que tem aqui dentro Você precisa subir Essa escada Tá Algumas vezes eu não consegui Porque tava torto E aí não sei por que Não daria pra subir Beleza Tá quase acabando Gente Daqui a pouquinho Já vai É Aparecer aí O final da fase Tá acabando Deixa seu like aí Beleza Bom Vamos lá então O que fazer no finalzinho Olha Que coisa esquisita Você vai pegar agora então E vai jogar isso aqui E pronto Acabou galera Acabou É isso daí Vai pipocar Três troféus Speedrun Terminar Essa fase Terminar o jogo E depois Obviamente o troféu Da platina Eu tinha jogado errado Se você jogar errado Você joga de novo É isso aí galera Valeu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto